A Audi anuncia a chegada do novo TTRS Coupé no Brasil, com o visual mais agressivo, o modelo esportivo já começou a ser entregue aos primeiros clientes em dezembro e pode ser encontrado nas concessionárias da marca a partir de R$442.990,00 na modalidade venda direta. Os clientes que adquiriram o veículo puderam configurar diversos itens antes mesmo da produção de sua unidade. Mas antes de passar por as informações, é só você que deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, e se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Esteticamente, o Audi TTRS Coupé recebeu mudanças visuais importantes. Na parte frontal, ganhou faróis full LED Matrix de série, novas entradas já laterais que foram alargadas, um spoiler dianteiro contínuo em alumínio fosco, enquanto a grade frontal sem frame hexagonal possui padrão tipo colmeia, característica da linha RS. Na traseira, chama atenção a nova asa fixa com os novos winglets nas duas portas, assim como as lanternas OLED de Matrix e as duas grandes saídas de escape ovais que também se destacam no design do novo TTRS. Ele é calçado com novas rodas de liga leve de 19 polegadas, com pinças do freio pintadas de série na cor vermelha. No interior, as mudanças foram mais sutis. O Audi TTRS Coupé oferta bancos esportivos RS em Alcântara, bem como os logotipos RS nos bancos, volante esportivo RS em couro, frisos das soleiras das portas e alavancas seletoras. O painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas fornece informações sobre o torque e força G, e trabalha em conjunto com a central multimídia que foi atualizada. O modelo também conta com pesquisa de texto livre e controle de voz no sistema operacional MMI e sistema de som premium Bengio Lovesen de 680 watts de potência de série. Debaixo do capô, o novo Audi TTRS Coupé vem equipado com motor 2.5 turbo TFSI que desenvolve 400 cavalos de potência. O veículo possui câmbio de dupla embreagem S-Tronic de 7 velocidades e tração integral 4. O conjunto faz o esportivo acelerar de 0 a 100 km em 3,7 segundos, com velocidade máxima limitada em 250 km por hora, tudo isso pesando apenas 1.440 kg. O novo Audi TTRS está disponível em nove cores diferentes. Amarelo Vegas, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Nardo, Preto Mito, Vermelho Tango, Laranja Pulse, Azul Turbo e Verde Kylami. Como opcionais, é possível escolher o pacote exterior preto, que contempla o logotipo Audi Rings, frisos decorativos, capa do retrovisor e detalhes nas rodas em preto. E o pacote interior design, que acrescenta volante esportivo aplanado em Alcântara e detalhes internos em vermelho. Mas quero ouvir a sua opinião, gostou das alterações do novo Audi TTRS Coupé 2021? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.